Boa tarde minha gente, muito boa tarde, hoje é quinta-feira, hoje vamos olhar o escove, mas minha neguinha aqui de lado, minha Ana Lúcia, e vamos olhar o escove hoje, mas a gente pega um peixão grande hoje, e sempre eu tô olhando esse escove, passaria do pessoal que tá chegando aqui, sempre chega gente, aí pede pra olhar, aí hoje quem ia olhar mais eu era o que saiu agora, Henrique, mas só que ele disse que não deu tempo, aí eu disse deixa pra próxima, você vem de São Paulo, você vem e a gente olha, aí eu disse vou olhar, e como hoje é o dia de olhar, pra não passar muito tempo, e pode morrer dentro, aí às vezes quanto acontece dele morrer, aí eu disse vamos olhar nega, bora, hoje eu vou mais Ana, olha aí, se a gente pega peixe hoje, que amanhã vem uma turma tão grande, que diz que é um pirão de peixe, mas eu já tenho peixe né, você sabe que eu sou peixeiro, aí mas se a gente tiver da lagoa, ainda é mais gostoso ainda, né Ana? é verdade, não é mais pra cá não, primeiro? não, eu mudei aqui aham, aí eu tenho aqui o negócio de ó o suspense acho que não tem nada esse tá lá de baixo aí vem uma turma da manhã, que é do meu amigo Sandra Sandra, que vem do Recife, aí quer que eu faça um pirão de peixe, quer que eu faça outras coisas também, a gente, sempre a gente é pro pessoal comer à vontade né, que é tão bom, o pessoal ficar satisfeito, aí a gente sempre prepara e aí tá aqui ó, eu tô achando que esses bichos estão bem fora de, nem fora de prumos opa mas é um cão pequenininho tá vendo ó, ele não é grande é uma filhaça pequena ele não vai voltar pra lagoa vai voltar pra lagoa ela é pequenininha é uma filhota né, ainda ó ela vai sentar pra lagoa e assim vai se a gente pegar aqui, é bem pegando o peixe da lagoa é o peixe nativo quem chama né aí é mais gostoso aí mas de todo jeito também o peixe cumprir é bom ter um peixe da água aqui o peixe fica gostoso de todo jeito fica quase como peixe nativo né porque como é a mesma água né é e bota o bato ajuda né é tada 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 oba tada 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 eita que eu peguei eita gente essa veio recheado olha tando pereira vai comer peixe da lagoa direto da lagoa vai comer o peixe olha os tucunarézinhos saiu logo dois saiu tucunaré saiu filápia e saiu tanto peixe gostoso que eu vou botar pereira é o cará preto e o esquema é isso olha olha peixe é para lá solta o tucunaré vou soltar deixa eu colocar aqui e botar no lugar olha agora vamos soltar o peixe pequeno aqui é o tucunarézinho eita que coisa gostosa pega no lado de cá deixa eu virar a anda do lado de cá outro tucunarézinho já desceu outro carazinho bolinha caramba eixi maria que medo deixa eu virar aqui olha minha gente olha minha gente o quarto é é o terceiro é o quarto dois não teve é aqui ó é que estava pegado estava pegado com esse oba eita que chora bonita olha que a bichona minha gente nunca mais tinha saído vocês eita eu já estava com saudade pessoal falando que a bicha tinha sumido não foi anda eita eita eu vou pegar meu pai do céu coisa linda meu chega 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 para cá bota a cara aqui chega 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 eu quero que ela fique com um vidro aqui agora não pode machucar se não pode se machucar aqui dói 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 bota aqui a cabecinha anda aham porque nunca mais eu nunca mais tinha saído no suporte ela é tão difícil mas rapaz você quer se machucar por que você quer se machucar você vai se machucar vem para cá vem é bom aqui os alicates né então os alicates te ocupam né já vim pescando epa olha 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 que coisa mais linda essa é a dourada essa aqui é a carpa ela pega ela pega uns 12 a 15 quilos ligeirinho e ela vai agora ela não tem nem 2 é sim chega bichinha bora 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 cadê você cansou foi quem tava braba nesse canto quem tava braba quem tava braba olha é é o golfinho é o golfinho é o golfinho é o golfinho brincando com ela pra você amassar bora amassar ela cansou meu filho eu brincando com ela ela cansa vale a pena que a pele brincar com elas é bonita elas né ó tudo tá lindo vai bora 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 já foi vou pegar a tilápia que o tilápia tá mais gostoso bota o negócio no banheiro eu não sei como foi que aguentou esse corteado desses povos velho é trançou tem um pouco ela tava ali não era não será que não era é vamos lá e e e e e e agora vamos para cá 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 esse olhei segura na Lúcia olha, um estilato é boa olha, vem ver a gente sopra as cartas aí tem o melhor que é estilato, né estilato nativo da gente olha, eu vou tocar a preta mas pequenininho olha que coisa linda olha, agora esse sim esse peraí, peraí peraí esse só também, isso aqui é nativo além de ser nativo, ele é pequenininho e ele é bonitinho, ele não é feio o cara é em preto, né é só pra bonitinho agora esse aqui não, isso aqui vai pro pirão o meu amigo Sandro o meu pirão da tilápia sai da lagoa que é o peixe melhor que tem que é isso aqui botei lá aqui dentro vem isso embora e vai aqui dentro não, não, nega? e é porque não olhou os campeão é que você vai deixar o bichão dele isso aqui é deixar atrás tem ainda aí? tá galã? tá galã? tá galã? tá galã? tá galã? tá galã? e o cara preto é? é é esse aqui não tá pegando nele eu vou botar esse aqui ali agora eu já botei duas vezes aqui e nunca pego eu vou botar esse aqui eu vou botar esse ali agora volta de novo vou botar ali que ali é o canto do peixe esse meio aqui, ó eu tenho aqui quem não botou uma? deixa eu ver aqui aqui é areia vamos lá, né? por isso que era campeão ninguém sabe se ainda é mas é campeão porque campeão nunca deixou ser campeão campeão hoje foi esse outro, viu? tinha cinco campeão, mas sempre tem campeão pela ida tá ficando raso aqui é? tá raso tá raso aqui e tá 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 tô com o nariz já veio eba o que foi que veio? eita, caiu todos os dois tá furado era um antilátero com o naré aí assim, tá furado tá furado aqui é, caiu todos os dois por aí vou virar o buraco vou botar pra cima agora agora foi de nada perdi o peixe perdi o campeão mas foi pra lagoa, tá bom tudo que é e agora vamos olhar vamos olhar o cove do camarão sabe o que é, Ana? e cadê aquele grande está ali está lá o cove do camarão é esse aqui eu sei, o camarão é um quadradinho é um quadradinho eu vou atraíra eita, meu Jesus eita, meu Jesus o problema dela é que ela é pequena, se ela é pequena é para dar água, deixando ela crescer e ela espanta, não entra outro peixe não agora vou para o vice campeão, que era campeão e agora é vice só, e pode ser campeão novamente ele era vice né, agora pode dar qualquer momento para virar campeão deixa eu ver aqui, poxa era pequena que bem foi nada, eu vou tirar daqui, está muito ruim isso aqui, a gente está virando campeão e vai para o campeão de lá agora, valeu gente não existia não, esse mato aqui, esse mato é um mato que flutua, se deixar ele vai estar vivendo sempre puxar uma pira, bota para ali e morre prontíssimo, agora vou levar para o seu encasso no meu barco eu vou tirar os ovos, que os ovos estão demais aqui, estou achando, pode ser uma trovada e um piso aí ali eu boto né, se a galinha choca, já bota na galinha e ele está aqui, vou contar quantos ovos tem já comiram, disse a você pia, olha aqui eu disse a você foi, ela mandou tirar a semana, foi né foi olha, comiram olha para aqui tinha 13 ovos, você disse tinha 13 fiquei para aqui, minha gente eu acho que é o cachorro, só o cachorro anda aqui né é, não sei 2, 4, 4, 2, 3 só tem 6 vi 13, está vendo fora, os que depois que você viu era para ter o que, mais uns 3, né era para ter uns 15 a 16 pelo mês que vem o que olha a abertura do cachorro, o carro anda aqui ó você pode ver está vendo só para achar para botar um pau aí os galos d'água comeram está vendo quem dos galos d'água era aí tinha assim ó comeram também olha, eu tenho jeito não os bichos estão andando andando quando vê tem que tirar mas é vai está gravando é gente olha aqui esses 2 patinhos que estão aqui na pousada todo dia tomam banho de cascata de lagoa essa gente gosta muito da poluna nós somos da comida de Dona mas da comida de Dona mas da comida de Dona é muito boa para ir gravar finalizando nossos vídeos aqui com a vizinha nós todo mundo junto e misturado com meu amigo e ovo está aqui de lado que é ovo esse aqui é o filho do cheirosinho ele tem um depósito de bebida de água de água de gás tudo rainha bebedecia né aqui é só alegria ligou chegou olha aqui peguei esse peixe agora para amanhã fazer um pirão com meu amigo Sandro que está chegando amanhã né pediu para fazer um pirão e a gente vai pegar mais peixe amanhã tem mais peixe para fazer uma pirãozada bem arretada bem gostosa para quando ele chegar aqui e comigo que os pôdeis primeira qualidade esse aqui não dá nada só dá uns 10 a 15 quilos a história de pescador é assim né mas valeu fica com Deus até o próximo vídeo aí todo mundo junto e misturado tchau gente até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos isso daí